Essa noite foi mesmo divertida, não? Posso registrar? X! X! É hora das curtidas! Ei! Nem dá pra me ver aqui! Você segurou o telefone muito alto! É assim que se faz! Vamos ver! Ha! Agora eu apareço! Ah! E as nossas cabeças! Ei! Vamos dar a ela uma ajudinha! O tempo está ótimo aqui, hein? Estamos todos na foto agora! E tenho várias pra escolher! Bons amigos sempre se ajudam! Depois de um longo dia, é bom colocar os pés pra cima, Tomar um refri! David! Você prometeu que iria limpar, lembra? Tá bem! Estou pronto para tirar o pó dos lugares mais altos! Está bem empoeirado aqui em cima! Obrigado! Sem problemas! Agora, onde eu estava? Hã? Você poderia me ajudar um pouco mais? A parte de cima do espelho está oficialmente limpa! Ah! Parece que pessoas altas nunca têm folga! Mas, de que outra forma você pode alcançar todas essas coisas? Esse é o pior sábado de todos os tempos! Ah! O quê? Eu ainda preciso da sua ajuda! Tá legal! Ei! Eu tenho uma ideia! Você tem banquinho de plástico por aí? Então, use-os! Ok! Tudo bem! Agora, vamos tornar tudo mais prático e seguro! Você não quer cair! Eu sou um gênio ou não? Agora, eu posso comer minhas guloseimas em paz! Uau! Então, é assim que o mundo se parece aqui de cima! Olhe pra mim, cara! David! Você é o melhor! Espero que meu livro de matemática esteja aqui! Sim! Eu peguei aquela bola! E driblei por toda a quadra! Eu com certeza vou fazer parte do time do colégio! Ahn... Ahn... Ei! Uau! Relaxa! Tá legal? Sim! Não é nada demais! Eu sou uma pessoa, não um apoio de braço! Não precisa ser malvada! Até mais! Gah! Eu deveria lhe dar uma lição! Pegue um monte de lápis e corte as pontas! Em seguida, pegue uma tiara simples! E coloque gotas de cola quente nela! Cole as partes pontiagudas! Você pode usar qualquer cor! E antes que perceba... Você terá uma proteção de arrasar para sua cabeça! Pinte com uma cor específica se desejar! Uma coroa! Agora, vamos testar! Sim! Você deve vir na próxima vez! Foi muito legal! Uau! Algo ficou em mim! Que tiara bonita! Obrigada! É a mesma que fiz! Me conta como! No caminho para a aula de matemática! Eu vou fazer um desvio até a enfermeira! Sim! Eu acho que entendi! Muito bem! Quem gostaria de vir aqui na frente e resolver este? Sofia, por que você não vem até o quadro? Uhul! A professora escolheu a Sofia em vez de mim! Aqui está! Por favor, resolva a equação aqui! Uau! Ela escreveu muito no alto! Talvez se eu me espichar... Ou pular... Ela é baixinha demais para alcançar a equação! Essa é a coisa mais engraçada que eu vi a semana toda! Não adianta! Não consigo resolver isso! Bem, volte para o seu lugar e não se esqueça de me devolver o giz! Preciso dizer que estou muito decepcionada com você! Ok, então! Preciso de outra pessoa! Mary, por favor, venha até o quadro! O quê? Eu? Mas, mas... Tá legal! Acho que é castigo por ficar rindo de mim! Excelente! Por favor, resolva a equação! Ai, meu Deus! Eu não consigo resolver isso! Eu vou apagar esses escritos! Por que eu não sou baixinha também? Ai, não estaria nessa enrascada! Uau! Ela está realmente sofrendo lá! A altura não está ajudando ela! É, isso me deu uma ideia! Eu vou precisar desse bastão de cola quente colorido! E de uma pistola de cola quente, é claro! Ok, entra aí, bastão de cola! Preciso que você esquente! Tá legal! Acho que está começando a esquentar! Agora vamos começar! Vou iniciar desenhando um círculo com a minha cola! Agora devo preenchê-lo! De pagar e sempre! Muito bem! Agora eu vou partir isso ao meio! Perfeito! Eles ficaram exatamente como eu planejei! E agora coloco eles na parte de trás dos meus sapatos! E prontinho! Fiz saltos para os meus tênis! Mary, está claro que você não sabe o que está fazendo! Professora, eu gostaria de tentar resolver a equação de novo! Por favor! Sofia, você tem certeza? Sim, com certeza! Eu prometo! Ok! Aqui está o giz! Espero ver uma resposta dessa vez! Uhul! Os saltos estão funcionando! Agora eu alcanço! Professora, terminei a equação! Muito bem! Que maravilha! Está certa! Obrigada, Sofia! Você se saiu muito bem! Este filme vai ser épico! Vai em frente! Um, por favor! Este é um filme para adultos, garotinha! Mas eu tenho quase 20 anos! Me deixa entrar! Uou! Vou chamar o gerente! Você não vem? O que houve? Estou farta de todos pensando que sou uma criança! Vamos fazer outra coisa, então! Não importa o que eu diga ou faça! Sou tratada como uma criança! Mas tive uma ideia! Você pode me ajudar, se quiser! Não! Você quer se divertir ou não? Eu disse não! 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 Isso é tão injusto! Mas é perfeito! Eu vou aqui! Ok! Bem aconchegante! E lá vamos nós! Devagar! Sou, por favor! Ah, é? Eu amo estripadores! Acho que parece normal! Eu juro que tenho idade suficiente! Tá legal! Divirta-se! Uhul! Funcionou mesmo! Ih, a cortina está fechada! Você já pode sair! Eu disse que era uma ideia brilhante! Por que as luzes estão acesas? O filme já acabou? Essa peça vai ficar pra história! Oh, Renny! Você está linda! Ah, você sabe mesmo como se vestir para uma festa! Até seus sapatos são estilosos! Ei, espere! Você não pode ir entrando assim! Essa festa tem checagem de altura! Nenhuma criança pode entrar! Vamos lá! Vamos checar se você tem altura mínima! Ah, sim! Você é alta o suficiente! Pode entrar! A festa está à sua espera! Ei, John! Nos falamos depois! Deus do céu! Quero me matar de susto, garota! Uau! Mas você está vestida para assustar mesmo, hein? Meiões e tênis? Ei, John! Olha só isso! Muito bem! Vem aqui para eu checar a sua altura! Ih, passou longe! Sinto muito! Será que procurar por outra festa? Por favor, abra uma sessão para mim! Já chega! Se eu disse que você não pode entrar, você não vai entrar! Agora dê o fora daqui! Tá bom, tá bom! Eu estou saindo! Eu nem queria ir a essa maldita festa mesmo! Aposto que lá dentro está cheio de gente estúpida que nem ele! Ei, espere! Eu acho que já sei o que fazer! Sim, vai dar super certo! É só tirar os meus tênis... Depois enrolar minha meia para baixo com cuidado! Agora vou tirá-la do meu pé! Mas preciso continuar enrolando! Assim! Agora minha meia está legal e compacta! Vou colocá-la na parte de trás do meu tênis! E depois calçar o tênis normalmente! Pronto! As meias dentro do tênis vão me deixar mais alta! Oi, eu gostaria de entrar na festa, por favor! Você de novo? Eu já disse para dar o fora daqui! Confira minha altura de novo, por favor! Tá, mas o resultado será o mesmo! Tá vendo? Você tem a mesma altura de... Peraí! Você está mais alta? Como isso é possível? Não estou vendo nenhum truque! Bem, regras são regras! Pode entrar! Eba, festa! Lá vou eu! Como é que ela cresceu tão rápido? Ah, deixa pra lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti